Ass. Arquete eu e mandando a noite. Acolhe-me da Bitesa. Mejo-me da noite. Que que? Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí, aproveite. Na verdade, Siri fará tudo ao seu alcance para colocar a vida de ira em perigo e deixar a mansão e se tornar a única proprietária de seu filho. A bruxa original diz a ele que encontrou um método de tratamento, mas esse método de tratamento o tornará muito bom. Quando Isa perguntar qual é esse método de tratamento, diga a ela o método original de iletra-choque. Este método de iletra-choque pode fazer com que o cigarro perca a vida e seja o seu fim. A bruxa Ashley diz à bruxa que ali sente muita falta dela e quer ficar com ela. Como ela sabia que ali a amava tanto, faríamos essas coisas por ali e colocaríamos sua vida em perigo. Você acha que a bruxa original terá sucesso? A bruxa Ashley terá seu filho após esse processo bem sucedido e ela terá um bom futuro com o filho maduro? Você acha que Utah deixará a série e o casamento deles acabará? Que bom que Orum está muito feliz porque ele viverá essa vida com ira e nunca esquecerei esses lindos momentos com ele. Você acha que nosso casal ficará feliz e finalmente teremos boas notícias sobre nosso casal esta noite? Você acha que nosso casal poderá ter um futuro feliz e um lindo casamento no final do futuro? O tempo está muito ruim e está chovendo. Ira, ficamos com muito medo no final desse tempo chuvoso e eu abracei seu filho e não quero que você vá de jeito nenhum e sinto muito que você vá embora. Fique comigo e me deixe, modelo. Orum está muito feliz com essas palavras de ira e não quer deixar uma história para trás. Ele vai até Deus e diz que nunca vou te deixar e sempre estarei com você. Será que esse dia realmente nunca vai te deixar? Quanto tempo você acha que durarão esses lindos dias com ira e até onde irá progredir a felicidade do nosso casal? Ele olha a história e diz, você entendeu esses dias lindos e essa felicidade linda, no final serei sempre seu, viverei com você. Ah, acredite, ele disse que sempre esteve com ela e que sempre quis ter um bom futuro com ela. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Você acha que nosso casal estará junto novamente depois desses lindos momentos? Para mais detalhes e mais vídeos de análise desse tipo, continua nos assistindo, inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos. Compartilhe suas ideias conosco e entre em contato conosco. Lemos e nos preocupamos com seus comentários. Assista também. Obrigado. Divirta-se. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo seus vídeos. Por favor, leia todos os comentários do Tiqueti nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão, você pode se inscrever a partir daí, divirta-se, obrigado. Depois de um dia cansativo, Ilal vai até o E diz a Oran que hoje estava muito cansado e ela estava muito cansada. Oran diz a Ira que sua felicidade não deve ser sacrificada e que ele deve ser sempre uma pessoa mais feliz. Ira olha para você e diz que você é uma pessoa honesta e honesta e um homem como Elif. Aquele um ficou surpreso com essas palavras e não conseguiu entender porque disse tais palavras a Ira. Nosso casal agora está no caminho certo para ser feliz e o casamento deles está realmente prestes a acontecer, disse ele. Como ficará o nosso casal de gelo jogando fora e o livro no final de dias felizes e tranquilos? A menina quer que nosso casal seja feliz e viva uma vida tranquila e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir isso. Você acha que nosso casal viverá uma vida feliz e pacífica? O que você acha que eles viverão juntos no final desta vida feliz e pacífica? Em que tipo de situação eles estarão como resultado de toda essa vida e experiência? Ele vai desta rua até a casa da família de Kenan para tomar banho e tira uma foto da mãe de Kenan. Olhando para esta foto, Nusá ficou muito surpreso e comecei a pensar que o dono desta foto era Ira e se ele era irmão de Ira ou do Kenan. Você acha que Ira é irmão de Kenan e você tem um vínculo de sangue entre Kenan e Ira? Você acha que depois desse vínculo de sangue ficará claro que Kenan e Ira são realmente irmãos e criarão uma vida feliz para todos? Nusá disse à família de Kenan que esta foto pertencia à história. Todos ficaram muito surpresos depois desta foto. Você quer que nosso casal seja feliz e que essa foto seja real e se tornem irmãos de Ira e Kenan? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua nos seguindo para mais detalhes e mais vídeos de análise. Compartilhe seus pensamentos cerebrais em nossos vídeos conosco e continue nos assistindo. Obrigado, divirta-se. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí. Aproveite. Na verdade, Siri fará tudo ao seu alcance para colocar a vida de Ira em perigo e deixar a mansão e se tornar a única proprietária de seu filho. A bruxa original diz a ele que encontrou um método de tratamento, mas esse método de tratamento o tornará muito bom. Quando Isa perguntar qual é esse método de tratamento, diga a ela o método original de iletra-choque. Este método de iletra-choque pode fazer com que o cigarro perca a vida e seja o seu fim. A bruxa Asli diz à bruxa que ali sente muita falta dela e quer ficar com ela. Como ela sabia que ali a amava tanto, faríamos essas coisas por ali e colocaríamos sua vida em perigo. Você acha que a bruxa original terá sucesso? A bruxa Asli terá seu filho após esse processo bem-sucedido e ela terá um bom futuro com o filho maduro? Você acha que outra deixará a série e o casamento deles acabará? Que bom que Orum está muito feliz porque ele viverá essa vida com ira e nunca esquecerei esses lindos momentos com ele. Você acha que nosso casal ficará feliz e finalmente teremos boas notícias sobre nosso casal esta noite? Você acha que nosso casal poderá ter um futuro feliz e um lindo casamento no final do futuro? O tempo está muito ruim e está chovendo. Ira, ficamos com muito medo no final desse tempo chuvoso e eu abracei seu filho e não quero que você vá de jeito nenhum e sinto muito que você vá embora. Fique comigo e me deixe, modelo. Orum está muito feliz com essas palavras de ira e não quer deixar uma história para trás. Ele vai até Deus e diz que nunca vou te deixar e sempre estarei com você. Será que esse dia realmente nunca vai te deixar? Quanto tempo você acha que durarão esses lindos dias com ira e até onde irá progredir a felicidade do nosso casal? Ele olha a história e diz, você entendeu esses dias lindos e essa felicidade linda? No final serei sempre seu, viverei com você. Ah, acredite, ele disse que sempre esteve com ela e que sempre quis ter um bom futuro com ela. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Você acha que nosso casal estará junto novamente depois desses lindos momentos? Para mais detalhes e mais vídeos de análise desse tipo, continua nos assistindo, inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos. Compartilhe suas ideias conosco e entre em contato conosco. Lemos e nos preocupamos com seus comentários. Assista também, obrigado, divirta-se.